Pai e filho foram atingidos em cheio pelo veículo, que segundo a polícia teria invadido a preferencial. Eles estavam nesta motocicleta e trafegavam pela rua Maria Tereza Bergamaço, sentido Avenida Doutor Alexandre Rasgula F, na Vila Esperança, em Maringá. A jovem, que conduzia o Corsa com placas de um moarama, conforme testemunhas, tentou cruzar a via. Os ocupantes da moto foram atingidos nas pernas. Os dois sofreram ferimentos graves. Foi um acidente envolvendo motocicleta, o pai e o filho. O condutor teve uma suspeita de fratura em membro inferior. E o filho, que era o garupa, teve lacerações importantes em um dos membros inferiores. Também teve uma possível fratura em fêmur. Devido ao trauma, foi acionado o médico do SAMU, para que nos desse um suporte até o transporte da vítima, até o Hospital Santa Casa. A situação mais grave era a do adolescente, que foi internado no Hospital Santa Casa. A fratura de fêmur é sempre preocupante. Em alguns casos, como o do garoto de 13 anos, não traz risco à vida. Em compensação, a recuperação é delicada e longa, e pode ser acompanhada de sequelas. Tratando-se de um ferimento envolvendo fêmur, né? Então, há sempre um cuidado maior com esse tipo de vítima. Todos os detalhes do acidente também foram registrados pela polícia. A rua Maria Tereza Bergamasso é uma das principais ruas da Vila Esperança, que liga a Universidade Estadual de Maringá a vários outros bairros. A来ada da Vila Esperança, que é um episódio professor internacional, o que é mais... Amém.